Vou dar um minuto para o Dean e para mim, para a gente processar. Nós nem sabíamos que você estava por aqui. Quer dizer, a gente sabia do Chuck, mas não sabia quem o Chuck era. Ah, quer dizer, eu estava esperando que estivesse por perto, eu rezei, só que eu não sei se a Reza acabou indo para a caixa de spam ou... Ô, Manil. O quê? Para de trela. Tá bom. É, eu estou vendo aqui que nem todos concordam. É o seguinte, o Chuck, com todo o respeito, eu acho que você voltou para ajudar com a escuridão. Isso é ótimo, é fantástico. Mas você ficou fora muito tempo e tanta desgraça tem rolado aqui na Terra. por milhares, milhares de anos. Estou falando de guerras, pragas, matanças. E onde é que... Onde você estava escrevendo livros? Indo a convenções de fãs? Estava sabendo ou só se desligou? Eu estava sabendo, Dean. Mas não fez nada. Olha só, eu não quero te irritar, eu só não quero virar uma estátua de sal. Na verdade, não fiz aquilo. Eu sei. As pessoas rezam muito pra você. Constroem igrejas pra você. Lutam guerras em seu nome. E não fez nada. Você estava frustrado. Eu entendo. Acredite, eu estava soberbado. Muito soberbado por... Nossa. Eras. Eu tinha certeza de que se aparecesse... Ensinasse... Punisse... As belas criaturas que eu criei... Cresceriam. Mas tudo ficou no mesmo. E eu vi que eu tinha que me afastar. E deixar meu bebê achar o caminho. Ficar envolvido demais não é ser pai. É permitir. Mas não ficou melhor? Bom, eu estive refletindo. E do meu ponto de vista... Ficou sim. Do meu ponto de vista... Abandonou a gente. E quer se justificar. Eu sei que sua criação foi complicada, Dean. Mas não me confunda com seu pai.